Bom, meu nome é Ellen, sou de Machado, aonde estive aqui no Polo, né? Aonde tem vários debates entre pessoas, aonde podemos apresentar nossas ideologias e propostas para um âmbito e uma sociedade bem melhor. Parabéns, meu nome é Moisés Reis, sou de Carvalhópolis. Eu gostei muito, porque foi minha primeira regional, assim, eu pude aprender muito. Nossa lei passou e agradeço por muito, porque não espero que seja essa a única vez, espero que mais aconteça. E precisamos de mais incentivo das cidades aqui próximas, porque é algo que nós procuramos saber mais sobre o que é política, não ficamos alienados em uma, então é uma política sem partidarismo. Fechou. E aonde aprendemos que estamos hábitos a lutar pelos nossos direitos de uma forma simples e objetiva. Certo, então, muito obrigado.